Fala aí pessoal, beleza? Iniciamos aqui mais um vídeo do nosso canal, muito obrigado a você que sempre está participando aqui dos nossos vídeos. No vídeo de hoje já temos algumas informações aí sobre PC outra vez, porque ontem a gente postou aí um vídeo sobre como você fazer algumas manutenção no seu computador. E nesse vídeo, como eu tive alguns problemas aí com o Windows 10, vou estar passando aqui para vocês algumas informações que podem servir para alguém. Mas antes que você veja todos os detalhes, não esquece, deixa o seu like abaixo do vídeo, se inscreve, marca o sino de notificação, porque você vai estar ajudando aqui sempre o nosso trabalho. E também, além disso, você vai estar recebendo vídeos novos que a gente posta, porque todos os dias a gente sempre está postando uma informação diferente aí para você, tá? Então, o que nós vamos passar nesse vídeo hoje, sobre alguns detalhes na BIOS do seu computador, que talvez o seu pode ser igual o meu, ou pode ser diferente. Mas, dependendo da sua placa-mãe, pode ser que os detalhes que eu vou estar mostrando aqui para vocês, vocês também podem fazer aí no seu computador e pode estar dando certo. Então, vamos passar aqui para a tela do PC, para nós acompanhar todos esses detalhes. Bom, pessoal, então estamos na tela da BIOS aqui, e quando esse PC aqui chegou, eu instalei o Windows 10 nele normal, não tive problema nenhum, mas só que eu tirei porque eu não sou muito fã do Windows 10. Eu instalei porque eu queria jogar aí o Flight Simulator 2020 e acabei instalando o 10, mas estou fazendo alguns testes aqui. E também, como eu tenho comentado, eu vou estar passando aqui algumas informações para quem está com problema em instalar o Windows 10. Lembrando que se a sua placa não tiver a opção UFI, você não vai conseguir instalar o Windows 10, porque eles estão trabalhando com essa opção agora. Então, vamos começar aqui os primeiros detalhes. Lembrando que eu vou estar já passando para vocês o modelo dessa placa. É um H61, é um PCzinho aí que não é tão ruim, mas também não é tão bom. Mas dá para usar aí para fazer bastante coisa e também jogar aí alguns games que estão na atualidade aí, tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro detalhe. Ao você ligar o seu computador, aperte a tecla Dell, ou dependendo do seu PC, pode ser o F2, F10 ou F12. Então, você vai acabar entrando na BIOS do seu PC. Então, aqui, a gente vamos aqui primeiramente em Advanced, e você vai aqui descer na opção SATA Configuração. Você tem que deixar primeiramente o seu HD na opção HCI, para você poder instalar o Windows 10. Porque se você não tiver essa opção na sua placa, provavelmente o Windows 10 não vai instalar. Lembrando que se você for instalar o Windows 8 ou 7, o Windows 8 geralmente você pode deixar nessa opção. Mas o 7, eu recomendo você dar um Enter e colocar em IDE, você vai salvar depois, tá? Então, eu vou deixar aqui no HCI. Primeira coisa que você vai ter que fazer é isso. Logo em seguida, você vai vir aqui em Easy Control, e você vai dar uma olhada aqui nessas opções, se está igual a essa tela minha aqui, ó. Qualquer coisa, se você quiser mudar, você só aperta o Enter em cima da onde você quer mudar, e ele vai estar dando a opção para você tirar e deixar desse mesmo modelo que está o meu aqui, tá bom? Então, marca aí, dá um pause no vídeo para você não se perder. Outra coisa bastante importante também que você deve fazer, é vir aqui em Segurança, que seria Security, e você vai descer aqui em Security Boot Menu, dá um Enter e você vai desabilitar ele aqui em cima, ó. Marca aí como está na minha tela para você também não se perder. E depois que você fez tudo isso, você vai vir aqui na opção Boot, e você vai descer aqui, ó, em Hard Drive BBS Prioridades, você dá um Enter e vai colocar aí o seu Pen Drive ou o seu DVD. Como eu tenho dito no início desse vídeo, eu estava com um problema com o Pen Drive. Quando ele chegava aí 100% e ele ia fazer a reiniciação do sistema para concluir a instalação, ele dava erro. Estive até conversando com um amigo meu aí, o Nelson, e a gente comentou sobre esse assunto e eu até falei, vou gravar um DVD e vou colocar no computador para ver se ele vai. Quando eu gravei o DVD que eu fiz o teste, ele foi de primeira, não teve problema nenhum. Então, se você conhece a sua placa-mãe e sabe que todas as saídas USB estão funcionando normal e o seu Pen Drive está tranquilo, pode instalar pelo Pen Drive. Mas, se você perceber que está dando algum erro, grave um DVD com o Boot do Windows 10 para você fazer a sua instalação. Então, dependendo se você for usar DVD ou Pen Drive, você vai colocar ele em primeiro e o HD em segundo. Você seleciona o que vai ficar em primeiro e dá um Enter para que ele conclua. Lembrando que, geralmente, tem algumas placas que ele usa o F5 e o F6 para fazer a mudança, para mudar a posição e também o símbolo do mais e menos. Então, dependendo da sua placa, pode mudar dessa aqui. Lembrando que, quando você entrar nessa opção Hard Drive VBS, você colocou lá o seu CD ou o seu Pen Drive em primeiro, também você pode vir aqui em Boot opção. E se ele aparecer para você que mudar também para colocar em primeiro, é bom você fazer isso. Logo em seguida, depois que você fez todo esse procedimento, você vai vir aqui em Save. O restante eu não vou falar porque eu não sei falar inglês, mas marca aquela opção, dá um Enter e ele vai salvar o que você fez e reiniciar o seu computador, tá? Pessoal, lembrando que, quando você fizer todas essas opções na sua BIOS lá, depois que você sair e salvar, você fica de olho com o Pen Drive ou o DVD que você colocou para você apertar a tecla. Ele vai aparecer para você uma contagem lá. Você aperta qualquer tecla para ele iniciar o Boot, tá? Fazendo isso, o sistema vai fazer toda a configuração aí. Iniciei o computador aqui, o Windows 10 funcionando normalmente aí, já instalei todos os programas que eu uso. Então, não tem problema, pessoal. Como eu tenho comentado, o Windows 10, eu não gosto muito dele, pessoal, porque ele é muito cheio de frescurinha e eu já estava acostumado com oito, mas como os sistemas estão mudando e também como a gente faz muito vídeo de jogos aí, a gente tem que atualizar o sistema, tá? Então, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vamos estar lendo e para mim fazer, pessoal, mostrando para vocês a formatação, é muitos detalhes e pode ser que eu faça aí algum vídeo mostrando para vocês aí, tá bom? Então, não esquece, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve, marca o sininho de notificação, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui na plataforma. E se você tem alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários, que nós vamos tentar te ajudar. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.